Espiritismo explicando. Indagavas quanto ao grande por vir. A doutrina espírita sossegou-te às ânsias, explicando o que tem contras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntava sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita acerinou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa, de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas, para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados, além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão, do ponto em que se achava na terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que, em qualquer instância do universo, a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal, que dá de si própria. Torturavas a mente, qual se devesse respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitavas das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé para nutrir-se de luz deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza. Sustentar-lhe a integridade e a pureza, perante Jesus que a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Justiça Divina. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Justiça Divina.